Bem, então, vou fazer uma saladinha de repolho. Repolho? Repolho. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Segura aí, filho. Meu filho vai me ajudar. Então, vamos começar pelo repolho. Não, vamos começar pelos pequenos mesmo. Aqui tem quatro ovos. Quatro ovos. Aqui tem uma cenoura ralada, um pouquinho de cheiro de coentro. Da minha hortinha, né, Bê? Uhum. Da nossa hortinha, né? Sim. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a maionese. Vou colocar bastante maionese, porque... O que eu quero, né? Ah, deixa eu colocar também um limão. Filma direito. O celular todo. Então, aí eu vou colocar uma pitadinha de sal. Vou colocar um milho também. Colocar um pouquinho de areca só pra dar um cheirinho. Cheirinho bochinho, né? Ah, desculpa, gente. Eu tô... Tô tossindo demais. Filho. Então, gente, voltando, né? Aí eu vou... Colocar um pouquinho de peito de frango também. Que eu já desfiei. Dá um gostinho a mais, né? E aí eu vou colocar meu pacotinho de queijo ralado. E aí eu vou colocar mais. Agora eu vou colocar o repolho. Aí eu vou misturando aos poucos pra ficar bem misturado, né? Então, gente. Aí eu misturei tudo. Vou fazer assim com a colher. Aí eu vou enfeitar aqui. Vou enfeitar. Simplesinho. Aí eu vou botar um queijo ralado. Só pra enfeitar. Pronto. Assim ficou minha salada. Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Quem gostou, dê um joinha. Se inscreva no meu canal, gente. Pra me ajudar. Beijos. Gente, eu já tinha encerrado meu vídeo, né? Mas como eu já encerrei agora, né? Eu queria mostrar pra vocês o que eu ganhei. Olha o que eu ganhei. Olha o boquê de flores. Que coisa mais linda. Olha as rosas. É de verdade mesmo, tá? Foi meu amor que trouxe pra mim. Eu tomei a dodóia e ele quis me agradar, né? Então tá, gente. Um beijão. Tchau, tchau. Olha que lindo meu boquê de flor. Lindo, né? Também achei demais. Agora eu vou colocar na água. Tchau, gente. Nossa, rosa. Que coisa mais bela. Coloquei no vidro com água. Eu amo rosas. Principalmente amarela. Minha cor preferida. Linda, né? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.